O Congresso da Rua, que nem Halaú e a Centro, convenções dele, durante Loro Antolo, Rau Rússi, sexta-feira, Orin, todo domingo, fim da semana. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua. O Congresso da Rua, que é o Congresso da Rua.